Olá pessoal, aqui é a Isabela que tá falando, eu sou responsável pelo suporte e vi que algumas pessoas estão com dúvida, né, de como fazer pra alterar algumas coisas no site. Estamos aqui com o site de exemplo aqui com o tema Mary Kay, né, você vai clicar em editar este site e aqui nós vamos fazer algumas alterações, que algumas pessoas até me questionaram, né, então resolvi gravar esse vídeo pra tirar essas dúvidas. Alguns me perguntam, ah, eu não gostei dessa imagem de fundo, como é que eu faço pra mudar? É muito simples, você vai clicar nessa imagem, vai aparecer aqui o background image e aí você vai clicar aqui, onde tá o link e vai abrir pra você essa opção. Então aqui vai aparecer as imagens que já estão carregadas, provavelmente pra vocês não vão ter imagem. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui, enviar imagem e vai fazer a escolha de uma imagem, vai selecionar ela, por exemplo, essa imagem aqui e vai enviar. Tem que ter o cuidado de ser uma imagem leve, então aqui ó, essa foi uma imagem tranquila, então eu vou poder vir aqui, enviadas por mim e escolher a imagem. Então eu vou clicar aqui, pronto, trocou a imagem de fundo. Aí a pessoa me pergunta assim, eu quero trocar também o link desse botão, como é que eu faço? Você vai clicar no botão e vai vir aqui, aí você ou escolhe uma página que você tenha criado no site, ou então você coloca aqui o link de um site que você queira que ele seja transferido, né? Pra mudar o vídeo, você vai clicar no vídeo e vai copiar o código do vídeo ou do YouTube ou do V-mail. Se você tiver mais dúvidas em relação a isso, tem um vídeo, né, que o Alex gravou explicando direitinho como é que faz. Eu queria colocar mais coisas com botões e tudo mais. Aí como é que eu faço? Você vai passar o mouse aqui no lateral, ele vai abrir esse tanto de opções que tem aqui e aqui você vai escolher, por exemplo, conteúdo. Aí aqui você tem diversas opções pra você tá escolhendo. Você tem só com vídeo, vídeo e botões também. Então vamos supor aqui que você quer colocar mais vídeo e mais botão. Você vai arrastar esse daqui, essa opção, e vai colocar aqui acima, por exemplo. E aqui você vai fazer a mudança, né? Você clica em cima do vídeo, copia o link que você quer. Vamos supor aqui do recrutador MML. Eu quero esse vídeo aqui, por exemplo. Aí eu tenho aqui esse link, depois daqui, ó, desse igual aqui, é aqui que eu vou copiar. Vou copiar e vou colar aqui. E aplicar aqui. Pronto, fez a mudança aqui do vídeo. Aí outra coisa interessante, o botão. Ah, eu quero pôr esse botão, mais informações, não sei. Você pode vir aqui e alterar a cor. Você fala assim, ah, não gostei dessa cor, vou pôr um vermelho pra chamar mais atenção. Você pode aumentar o tamanho, se você quiser, do botão. Vamos supor que eu quero o tamanho 20. E aqui você pode colocar a frase que você quiser. E aqui você escolhe ou a página que você tenha criado, ou o bloco, no caso, o bloco é um desses blocos que estão aparecendo aqui no site, né? E aí eu venho e aplico aqui as informações. E aí mudou, tá vendo? Ah, eu não gostei desse ícone aqui, não. Esse ícone não tem nada a ver. Vou clicar no ícone e vim aqui pra mudar. Aqui você tem diversas opções, o que você pode colocar, tá vendo? Ou então você pode remover. Então aí você quer mudar o de cá também, você vai fazer a mesma coisa. Muda o tamanho, muda a cor, muda o link, né? Escolhe uma página ou um bloco pra ser direcionado. E depois aplica as informações. Aí pra mudar o texto, aquele mesmo processo que a gente já explicou nos outros vídeos, né? Você pode vir aqui, apagar, escrever o que você quiser. E você quer trocar aqui, né, as opções que estão aqui embaixo. É tudo o mesmo processo. Então esse vídeo foi mais pra ajudar aqueles que querem acrescentar mais algumas coisas, mas tá com alguma dificuldade, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês continuarem assistindo os nossos vídeos, né, tutoriais. Pode mandar suas dúvidas, né? Se a gente não tiver um vídeo explicando como é que faz, a gente cria um vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Até mais!